A VITA NO MUNDO É CRUEL Tormentas e lutas sem fim Caminho almejando o céu Jesus, Tu te lembras de mim Jesus, Tu te lembras de mim Jesus, Tu te lembras de mim Na vida, na morte e na dor Jesus, Tu te lembras de mim Jesus, o que hei de fazer? Se o mundo está contra mim Envie a mim do Teu poder Jesus, Tu te lembras de mim Jesus, Tu te lembras de mim Jesus, Tu te lembras de mim Na vida, na morte e na dor Jesus, Tu te lembras de mim Navegando vai minha mão No mar desta vida aqui Abriga-me no temporal Jesus, Tu te lembras de mim Jesus, Tu te lembras de mim Jesus, Tu te lembras de mim Na vida, na vida, na morte e na dor Jesus, Tu te lembras de mim 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 Jesus, Tu te lembras de mim